Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer uma play aqui de Conan Exiles E galera, estamos alones, só nós aqui, mais ninguém Todo mundo acho que tá dormindo, não sei onde é que tá todo mundo E vamos fazer uma play together aqui Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui na casa Porque os moleques parece que deram uma mexida na casa aqui Nem eu sei o que eles fizeram, tá ligado? Essas caminhas aqui em cima, beleza, até aqui tá tudo bem Acho que eles fizeram o chão lá embaixo todo Refizeram, colocaram mais umas caixas, colocaram uma porta aqui atrás Isso aqui eu não tava sabendo Refizeram o chão, recolocaram tudo aqui, reposicionaram Reposicionaram tudo aqui E tem esse banque aqui que eu vi construir, só que eu não gravei Isso daqui é um negócio pra você meio que recrutar esses povos que tem aqui Você captura a pessoa atrás numa corda e coloca aqui pra ele ficar girando isso aqui Que aí você meio que, como é que se diz? Você ferra com a mente da pessoa e ela acaba, tipo, te obedecendo Como se fosse isso A minha missão de hoje, eu tô com as ferramentas novas Eu tô até com uma corda aqui que eu não deveria estar na mão Que é pra usar pra capturar essas pessoas Eu vou botar aqui dentro desse baú, quem quiser usar, use É, calma aí Deixa eu acender aqui rapidinho, só pra gente ficar com umas carnezinhas, né? Que eu acho que eu vou me aventurar Vou me aventurar Tem muita carne já Tá É, o que eu quero fazer, galera? Onde é que eles colocaram aqui? Maneiro, o Zero fez um design legal, ó Essa escadaria que vocês não viram também, ó Isso aqui é novo A escada vai até aqui embaixo E a ideia que eu tive aqui, o que eu falei com eles Era da gente subir mais um andar na casa E fazer uma conexão ali pra cima, ó Ali pra cima, assim, ó Vai vir daqui e subir pra lá também Pra gente ter acesso lá pra cima E quem sabe mais pra frente tomar essa montanha inteira É, o que eu quero fazer é esse set novo aqui, cara Eu quero fazer essa parada Então eu preciso de muito couro Couro e metal Metal eu acho que a gente já tem aqui Eu catei muito metal já ontem com eles Naquele vídeo vocês viram lá A gente catou muito metal Então o que eu quero fazer É isso daqui Eu preciso fazer o couro E o couro Eu preciso de Aquela couraça E isso aqui, cascalho Então tá faltando Eu preciso pegar mais couraça e cascalho Eu acho que não tem mais couro aqui Eles gastaram tudo Vocês puto Eu vou caçar um pouco Eu preciso de graveto E pedra Deixa eu encher um negocinho de água aqui Beleza, agora tá cheio Vamos matar bicho aqui rapidinho É o que eu quero fazer é isso Fazer esse set novo ali Porque já tá na hora, pô Eu tô level 21 Eu tô level 21 E eu tenho até ponto pra colocar aqui Que eu vou colocar Mais imprecisão Pra eu dar mais dano com arco, cara Tá muito bom Dar bastante dano com arco Beleza, agora pede 3 Survival Eu vou passar a oportunidade As hienas, eles tem que mexer nas hienas, cara Puta que pariu a hiena A hiena é foda Aí agora As ferramentas novas, galera Você pega muito mais recurso, cara Mas é muito É o dobro de recurso Que você pega É o dobro Ele duplica Ai, filha da puta Tô matando com 3 tiros agora Tá lindo Ó o passarinho Então vambora Coelhinho não vou matar Bom que eu já peguei bastante coraça já Talvez eu tenha que subir mais o Eita, lagô Eu tenho que subir mais o peso do meu personagem O veado demora, hein Estavam me corrigindo lá nos vídeos Falando que é veado E não viado Ai, caraca Então, essas armas de ferro Essas ferramentas de ferro aqui Elas dão o dobro, tá, galera Mantenham isso em mente É... Vocês viram que eu fiz uma lança também Mas a lança eu dei pro Kroos O Kroos ele tá sendo melee Eu quero ser... Eu quero ser arqueiro Peraí Nossa, ela bugou ali Preciso fazer mais coisa aqui agora Porque se aquela Yama vier pra cima de mim ali Lhama Aquele avestruz Eu preciso de chamar de Lhama, cara Não sei porquê, galera Não me perguntem Por que que eu tô chamando O bagulho é de Lhama Então o Kroos não tá sendo um problema Com isso daqui ficou muito mais fácil De catar as coisas Mas muito mais Eu testei ontem Em offline aqui Enquanto eu não tava gravando Eu só fiz uma testada Nas ferramentas Pra catar minério Vai ser muito mais fácil Nossa, já upei Caralho Tá muito rápido Opa, que isso? Caralho, calma aí Eu tô com muita coisa Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que é isso? Peraí, bichinho Fica quieto aí Aff, que merda Fudeu Por que que eu gosto de correr e pular, cara? Eu sei que eu gasto mais estamina Cara, eu não vou aguentar carregar isso tudo Eu vou dropar carne, cara Não preciso de tanta carne assim, não Dropar isso aqui Dropar essa cabeça Calma aí Vou dropar esses ossos Eu não quero osso Eu quero pele, cara Eu não tô pegando pele Eu tô pegando mais carne Do que qualquer coisa É Eu quero couro, quer dizer A igalha é muito chata de pegar, cara Pelo amor de Deus Eu vou botar meu boneco pra correr mais, cara Eu acho que o meu dano já tá bom Eu quero correr Que eu consigo solar os bichos com facilidade Por que que eu pulo? Porque quando eu corro A minha técnica Isso eu uso em um monte de jogo Enquanto você tá correndo Se eu futar isso aqui, ó Eu perco a distância, ó Tá vendo? Eu paro Se eu futar isso aqui, ó O meu boneco continua andando Como se eu estivesse correndo linha reta Por isso que eu pulo É muito melhor pra se manter a distância das pessoas É muito melhor Mas é tipo assim Sem noção de melhor Por isso que eu pulo Entendeu? Nossa senhora Tá muito fácil de pegar as coisas O que que tá acontecendo? Tá, eu preciso de mais couro Na verdade Eu tô fazendo as flores Porra, cara É muita carne, cara Eu não preciso de tanta carne assim Eu vou até comer uma aqui, ó Eu vou matar esse veado aqui Eita lag Eu acabei de entrar no jogo Tá dando uma lagadinha Mas você já deve tá de saco cheio De me ver matando bicho, né? Mas eu preciso matar essas porra, galera Porra, como eu gosto de jogar só falando Falando aqui suave, tranquila Relax Fazendo as adventures Eu tô totalmente tranquilo, cara Se pá Eu vou fazer esse set aqui O que eu vou fazer é tentar matar um rinoceronte, cara Eu vou ver se eu consigo solar um rinoceronte Ainda não matei nenhum O único rinoceronte que vocês viram lá Foi o rinoceronte que tava morto É o único contato que eu tive com o rinoceronte Fora ter fugido dele Eita, meu Deus Então, pra pegar a casca Eu tenho que fazer isso aqui, ó Com picareta Eu tenho que bater nas madeiras Aí vem casca Eu tenho que ficar de olho na minha estamina Aí, casca Mas a casca é muito ruim de pegar, mano Meu Deus do céu Eu vou ter que jogar fora toda a madeira Aí, veio quatro Às vezes vem duas Às vezes vem quatro Às vezes vem mais Só que ela rende muito a casca Pra poder usar lá como combustível Aqui é foda nessa ilha, cara Puta que pariu É cheio desses bichos Aí tem os caras ali também É uma merda Deixar minha estamina subir um pouquinho Deixa eu jogar fora aqui madeira Que senão eu vou ficar pesado, cara Drop Eu já tô com vinte e duas cascas, já Acho que já dá pra botar pra fazer lá Que vai dar Mas, vamos só pegar mais essas árvores aqui Puta merda Tá vindo ali Ô, desgraça Ah, eu não quero te matar não, cara Nossa, veio seis numa lapada ali Vamos lá Eu acho que eu já tenho o suficiente material Tenho Eu só não tenho Vou jogar fora você, mano Aí Só vamos, time Vamos lá Eu quero muito fazer O meu arco novo Vocês não têm ideia Tá O que eu tenho que fazer Quanto de couro que eu peguei? Setenta e pouco Vai dar A gente pega essa casca aqui Ah, tem bastante casca agora A gente pega essa casca A gente joga aqui Casca Coro O escravo fica gemendo ali, cara Engraçadão Essa porra é muito estranha E deixa fazendo aqui Vai fazer vinte e três Eu acho que vinte e três é o suficiente Pra gente fazer o bagulho É... Pra fazer a armadura aqui Então a gente vai precisar de Vinte e cinco Vinte Então quarenta e cinco Treze Cinquenta e oito Mais treze Treze Mais vinte e seis Cinquenta e oito Mais vinte e seis Dá Tá Vai dar, sei lá, maluco Vai dar umas noventa e pouca Eu acho que é isso É isso? Não, oitenta e pouco What ever? Vai ser noventa Eu não quero fazer a conta Eu tô com preguiça E... Ah, e em relação a Minério Trinta Porra, vinte e cinco Quinze Ih, meu irmão Então vai ser trinta 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 Noventa Dá Eu acho que já dá pra ir fazendo Já Já vou pegar aqui Eu vou ter que repor o metal Aqui um pouco depois Cara, que a gente vai ficar com pouco Então Acho que a primeira coisa A gente vai ter que juntar É metal Onde é que esses putos Estão escondendo metal Deixa você aqui Fecha aqui Ó, vocês estão ouvindo ele gemendo ali Caralho Vamos botar essa madeira aqui Trocar a carne Ficar com a carne boa Deixar mais zoada ali É... Coro, metal Vamos fazer o set novo aqui Pô, é bem rapidinho de fazer, cara Fabricar 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 Tá, isso aqui já Já deve ser o suficiente Já Fabricar Fabricar É isso mesmo Foi o suficiente Ah Certinho Beleza Vamos fazer o set novo, galera E agora O foda é que a gente tá com o set novo E com a desgraça De um arco miado, né, cara Nosso arco é fraco, maluco Mas o que que eu fiz aqui, ó Eu não sei como é que eu posso fazer elas ainda Cadê? Ah, eu não cheguei a comprar no vídeo anterior, não? Não, então vamos comprar agora Beleza Flecha de ferro deve ser aqui Não Aqui? Não Tem seis aqui Ué, onde é que eu vou? Ah, é aqui Cap Nossa senhora É caro, hein? É caro fazer Mas ela deve dar um dano monstruoso, cara Eu vou jogar aqui pra ter certeza de que vai ter Caralho Dez Dez metais que eu preciso, ó Dez metais feitos Ou seja, são vinte Vinte minérios Mais dez galhos É caro, bicho Porra Eu já quero me preparar aqui, já Ele tá gemendo muito, cara Eu podia ficar catando coisa enquanto tá fazendo ali Mas eu vou esperar Como é que tá a nossa fornalha? Barra de ferro Mistura essa barra de ferro aqui dentro Aqui não tem problema Porra, eu tô achando que eu... Aí, a gente vai ficar maneiro Nosso boneco vai ficar maneiro, galera A lancinha vou deixar Enquanto isso enquanto tá fazendo ali Eu vou dar mais uma olhada aqui Porque eu já quero ter uma ideia do que eu vou fazer O que eu quero... Eu só quero isso aqui, cara Eu podia ter feito uma besta Só que eu, sinceramente, não curto muito besta Tá ligado? Ó, mecânica Lento disparo Não sei o que lá Não, eu quero um arco, cara O arco é vinte e cinco Eu tô quase no level vinte e cinco já Tô muito próximo Nossa, eu upei? Eu upei craftando Caralho Beleza, eu upei craftando Eu quero speed, amigo Se eu for matar o rinoceronte A gente vai ter que tá speedeiro Talvez botar um pontinho de vitamina Não, deixa Whatever Vamos lá Já botei o arco na mão Vamos fazer a troca Começando pelos pés Pés Saia Bota Que que é isso, cara? Olha que irado Que tá a gente, galera Por que que tá Aí Deixa eu chegar pro lado Olha que irado Tá muito maneiro Dá pra eu ficar mais longe? Nossa Que irado Malandro Deixa eu botar mais próximo Muito foda Muito foda Agora sim, cara A gente fez o setzinho Porra Porra Não sei nem o que fazer agora, cara Eu sei que eu tenho que ir lá buscar material Então Eu vou deixar esse set já ali dentro Pra quem mais quiser usar É bom que eu já tô preparando mais couro aqui Então Show de bola Neguinho vai poder fazer as coisas aí Ah Eu preciso de couro e metal De uma forma ou de outra Eu só tô com duas barras aqui, né? Eu tenho que reparar minha ferramenta Pra eu poder buscar mais minério Eu preciso deixar Full Cadê? Pra reparar, ó Só clicar aqui Reparar Gastou quatro barras Reparar Gastou onze Eu vou deixar o couro junto com o minério, cara Porque É a mesma coisa Sempre usa um e outro E agora Aguir Eu vou deixar a Aguir aqui Pô, a gente ficou muito show, cara A gente tava muito atrasado, pô Isso aqui é de level 15, eu acho A gente já deve tá próximo a liberar outra coisa Deixa eu ver aqui Quando é que é a próxima guia? Aqui, ó Level 30, pô Em breve a gente chega a level 30 Então eu vou segurar ponto agora Porque eu quero ter ponto pro arco O que é isso aqui? Machado de duas mãos Machado leve Pra arremesso, não Eu quero fazer isso aqui O arco Martelo de ferro Martelo de... É martelo de ferro? É martelo de ferro Negócio de fogo Flecha de fogo Também A flecha de fogo deve ser maneira, hein, cara Eu não sei nem pra que que serve isso daí, mas O ar... É isso daí Eu deveria ter alguma arma de uma mão também, cara Mas eu não vou criar porque eu não vou ter ponto pra isso, cara Eu vou ficar sem ponto Pô, eu já vou chegar na última armadura A level 30 é a última Mas o capacete é nível 39 pra fazer Puta que pariu Caralho, só vai dar pra fazer o peito Vai demorar ainda pra gente trocar Então essa daqui vai ser a nossa armadura durante um bom tempo Tem poucas armaduras Agora que eu vou perceber Tem pouquíssima armadura Mas eu curti, cara Era isso que eu queria fazer nesse episódio, galera Eu queria fazer a nossa armadura Pra gente ir pro pau Aí, ó Muito maneiro, cara Bom, galera, é isso daí Esse era o resumo de tudo Espero que no próximo episódio eu vá encarar o rinoceronte Eu vou tentar fazer o rinoceronte E vou lá em cima buscar mais minério Mas a meta é achar um rinoceronte pra matar Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aquele like poladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou Da nossa nova bonequinha aqui Como é que ela tá agora Com essa armadurinha aqui Que eu achei maneira Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Não é inscrito no vídeo A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau Tchau